Monstros, deixa o like e se inscreve no canal! Tá, Jack, a gente tem um problemaço, velho. Quantos animatronics tinham naquele prédio? Tinha uma porrada, eram três naquela construção e provavelmente deve ter um portal ali embaixo que a gente não achou. É, com certeza devem ter enterrado, até porque você viu as entradas lá, estavam todas cheias de terra, não eram nem coisa de ferro. Mas e aí? O que a gente faz? A gente vai deixar pra lá? Só isso? Não, infelizmente não dá pra deixar pra lá, mas ao mesmo tempo não dá pra gente sair cavando. Eu tô ligado. A gente pode, sei lá, tentar... Eu não sei, dá uma ideia, uma sugestão, qualquer coisa. Tá, eu tenho duas sugestões que são meio criminosas, parando pra pensar. Criminosas? Mais do que a gente já faz? Não, mas a primeira ideia seria pegar uma das máquinas e ir com tudo pra cima de lá sem esperar de que alguém possa entregar, divulgar e tudo mais. E outra é explodindo aquele local. Explodir aquele local? É, a entradazinha de terra, a gente explodir aquilo pra ver se começa a cavar como bomba. Jack, você tá ouvindo o que você tá falando? É, eu sei, mas não tem muita opção. Se a gente tentar seguir a lei de em si, a gente não vai conseguir ir mais pra frente. Às vezes a gente tem que pensar num negócio assim. Mas cair na ilegalidade me parece meio absurdo demais. Eu não concordo com isso. Deve ter uma outra saída, não é? É, deve ter, mas a gente não pode descartar essa opção. Porque se a gente não tiver outra coisa pra fazer, os monstros vão continuar vindo. E obviamente tem um portal lá. A gente tem que descartar essa opção? O que que é isso? Sair e explodir do prédio por aí. A gente já faz cagada e a galera já considera a gente meio louco da cabeça. Se a gente faz isso, a gente literalmente considera o terror alguma coisa, sabe? É, é meio ruim disso. É meio ruim. Eu não pretendo explodir o prédio aqui. Eu só tô dizendo pra explodir só a parte de baixo lá que tá com terra. Pra abrir. Pra abrir espaço. Eu... Eu não sei se isso é uma boa ideia. Não sei mesmo. É a segunda opção. Podemos continuar na primeira. De que é pegar uma das máquinas de lá. Tentar manobrar aqui. Eu não sei na verdade como é que se manobra o negócio daquele. Mas usar as máquinas que já existem lá para nosso favor. Você falou um negócio que é verdade agora. Se você parar pra pensar, eu acho que eventualmente se tiver mais algum animatrônico pra sair de lá. Ela... Vai cavar, não vai? Tipo, vai tentar sair. Ah... Sim, é. Vai tentar cavar, mas... Acho que eu não entendi onde você quis chegar. Espera ele cavar sozinho, eu acho. Não sei. Não tenho certeza. É, não é uma má ideia. De qualquer forma, a gente já teria que enfrentar alguns bichos mesmo. Que é basicamente prática. E aí? O que a gente faz, então? Espera ele se auto-cavar, se escapar de lá mesmo? É... Possivelmente seria uma boa resposta. Mas enquanto isso, a gente tem que pensar no seguinte detalhe. Pode falar. A gente ainda vai ter que enfrentar eles e nossas armas. Por mais que sejam bem efetivas, a gente pode tentar ver se eles têm alguma fraqueza realmente efetiva para todos. Pra tentar elaborar uma arma mais potente do que a nossa. Tá demorando o dobro, né? Agora realmente pra conseguir... Destruir esses bichos. Mesmo com o famoso raio da morte. É... E se eles começarem a andar em grupos que nem foi dessa vez... A gente vai demorar o sexto, tu. Meu Deus do céu, velho. Tá, olha... É... Eu não acho que a gente sair por aí explodindo as coisas seja uma boa ideia, tá? Não acho mesmo. É... Por outro lado... Eu também acho que a gente tem que talvez ter uma medida diferente. Eu não sei. Só que explodir os negócios, eu... Sou contra. Armas melhores? Provavelmente a gente vai precisar sim. Com certeza. Na dúvida, a gente usa até a própria arma pra cavar. Dependendo se a fracansa deles for algo que a gente consiga usar para escavação também. A gente já quebra dois coisas numa cajadada só. Eu tô ligado, Jack. Mas é que... A gente tem uma série de problemas com isso. A gente... É... Eu acho que eles vão sair de lá sozinhos eventualmente. Porque se eles tiverem portais que estão vindo pra cá, eles vão querer escapar. Mas por outro lado, eu também tenho a percepção de que... Bom... A gente não pode permitir que eles venham pra cá. Então, olha... Não sei. É... É complicado mesmo. Bem complicado. Olha... Eu parei pra pensar agora um pouquinho. Olhando pra essa direção em específico. A gente tinha que resolver esse negócio da máscara. Correto? Correto. E a gente tem que resolver os negócios dos animatrões que possivelmente o senhor Mika já acabou enfrentando. Correto de novo? Correto. Se bem que... Confesso pra você que eu nunca li formulários dele aqui em Greenfield falando de animatrões desse jeito. Talvez essas coisas... Algumas dessas coisas talvez... E sejam armazenadas em uma criptografia que... Esse tal de glitch... Possa ter armazenado. Você acha que ele fazia logs do senhor Mika também? Eu acho que sim. Geralmente hackers tentam saber de tudo que... Tá acontecendo na vida da pessoa que eles estão... Entre aspas trabalhando. Para ter pelo menos uma vantagem por cima. Porque eles sabem mexer de tudo. E qualquer risco. Você fez logs do senhor Mika? Como é que a gente vai ter certeza de... Que ele fez? E como é que a gente vai saber se ele realmente tem isso guardado? E mesmo que a gente encontre... Como é que a gente vai quebrar a criptografia? A criptografia é quase impossível da gente quebrar. Eu não sei se isso é uma boa ideia não, cara. É aí que chega a minha questão. Pois não? Eu tava pensando em a gente separar um pouco as atividades. Você pesquisa 100% nos monstros que a gente tá enfrentando agora. E eu tento descobrir um jeito de quebrar a criptografia. Pelo menos da máscara. Mas você vai saber fazer isso? Porque não parece fácil fazer uma quebra de criptografia. Basicamente é... Você tem que descobrir a palavra-chave. Para que consiga saber o que foi escrito. É um milhão de combinações. Você tem certeza que isso é uma boa ideia. Você pode não conseguir. Eu sei que a gente não pode conseguir. Mas se a gente ficar parado sem tentar. A gente nunca vai conseguir mesmo. Pelo menos eu tentar estudar alguma coisa. Para ver se encontro alguma brecha entre ele e tudo mais. Só para tentar. Até porque a gente já não tá tocando nele. Então se eu acabar quebrando. A gente vai continuar no mesmo lugar. No mínimo. Mas Jack... É uma... Via. É uma via para a gente seguir, né? Pode ser que dê certo realmente. É só por tentativa mesmo. Não tenho garantia de que vou conseguir. Mas é melhor do que deixar ela ir parada pegando poeira. Mas a gente realmente não tem o mínimo de certeza. Se isso vai dar certo ou não, velho. O problema é isso, cara. É que... Ai, velho. E agora? Será que ele tem mesmo? Porque isso aí você tá falando no machismo, né? É, mas não é hipótese de que ele realmente trabalhou com o Sr. Mika e os amigos dele. E ele deve ter informações guardadas. Então... Qualquer coisa é algo. Mas Jack do céu, como é que... Ah, velho. Sei lá. Como é que a gente vai achar essa criptografia para começo de conversa? Na internet a gente não acha nada. A gente teria que achar os arquivos dele. Mas aonde estão os arquivos do Glitch? O Sr. Mika, beleza. A gente achou, tava lá, beleza, bacana, pá, 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 lareira, ah, lá... Mas e ele? Pelos relatórios do Sr. Mika, ele desapareceu do nada. E não tinha nenhuma informação de onde ele morava ou tivesse base? O local onde ele morava, sim. E era aqui na cidade, mas ainda assim. Bom... Eu posso tentar pegar um momento e passar lá pra ver se eu descubro alguma coisa. Sei lá, qualquer tecnologia antiga dele que possa auxiliar. Talvez algo que ele guardasse lá que pudesse ser meio que uma chave pras coisas que ele cria. Ai, tá legal. Pode ser isso aí, vai. Mas ainda assim, Jack, eu não sei não, velho. Não sei não, velho. Porque como é que a gente vai ter certeza que a gente achou esse tipo de coisa? A gente nunca vai saber se é dele ou se não é dele. E não só isso. Se a gente chegar nessa casa e tiver gente morando, mostra que a gente é esquisito e a gente vai ter que invadir uma casa. E aí a gente vai continuar sendo perando e beirando ali a criminalidade. É, tem esse detalhe que eu não tinha parado pra pensar. Tudo bem que esse seria o menor dos nossos problemas. Só a gente fazer uma coisa de uma maneira bem silenciosinha, bonitinha. Mas também, se isso no passado, por exemplo, vamos supor, já que a gente tá supondo muito. Se no passado o Glitch, ou então o Mika, o Jack ou aquela do passado fizeram besteira. Se por acaso a gente vai nesse lugar, será que a polícia não vai começar a desconfiar da gente também? Se eles fizeram cagada no passado? É, por um lado faz sentido. Eu ia supor que o Tintin poderia acobertar isso, mas ele não quis ajudar nem quando a gente tava buscando informação. Não dá pra confiar nesse cara. Eu particularmente não confio mais nesse tal de Tintin. Honestamente, não sei, velho. Então vamos descartar a hipótese do Tintin. Tá bom. Fala aí. Vamos tentar fazer o seguinte, então. Eu vou tentar procurar algum jeito da nossa tecnologia atual, tentar mexer na tecnologia antiga dele. Tentar fazer meio que uma conversão, porque pelo menos se a gente conseguir ler do nosso jeito, a gente consegue decifrar o jeito dele. Mas Jack do céu, como é que a gente vai... Ah, tá. Você tá certo. Eu vou seguir as suas dicas pelo menos uma vez. Vamos atrás desse negócio aí tudo e vambora, vai. Tá. Qualquer coisa a gente tenta arranjar alguém que consiga fazer vírus. Geralmente tem algum hacker que consiga fazer coisa contra hackers também, né? Um hacker de hacker. Espero que sim, velho. Tá. Vambora, vai. Ok. Tá legal, Jack. Eu tava dando uma olhada nos registros, deve ser por esse bairro aqui, então vamos ficar de olho. Era uma casa de esquina e eu não tenho certeza onde é que é. E isso é meio esquisito, porque a sua casa fica no próximo quarteirão. É. É isso que eu tava achando estranho. Eu pensei, será que ele é meu vizinho? Eu não sabia. Eu acho que não. Passamos ali na sua casa, beleza. Jack. O que foi? Mão do seu radar. Ah, merda. Pera, 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 reto. Reto? Tá aumentando. Aumentando bastante. Deve tá aqui. Aqui dentro? Provavelmente. Estaciona aí. Ah, merda. Tá legal. Deixa eu estacionar aqui. Vai. Aonde? Droga. No córrego? A gente tá longe da zona industrial. Será que é um animatronic? Não, não. Se a gente tá longe da zona industrial, não deve ser animatronic. É só por lá que tem. Mas esses trilhos, será que não levam pra lá? Esse é meu ponto. Talvez, né? Aqui era transporte de cargas também, né? Pra lá é aquela estaçãozinha que a gente já chegou uma vez a explorar, não é? Não tinha nada lá. Eu acho que sim. Espera, será que tem alguma outra saída? Algum outro escape pros animatronics? Ah, droga. Mas por onde? Não sei. Túnel subterrâneo? Sei lá, algum metrô antigo? Eu já encontrei um fox em um túnel subterrâneo. Um fox... Ah, é. Você me contou. Do fox que você... Bem no comecinho, faz tempo isso já. Tá. Então, qual o padrão? Ah, lugar abandonado. Lugar de transporte. Abandonado. Espera um pouco. Aham. Tá pra cá. Beleza. Isso é... Uma estação abandonada? Ah, não parece abandonada não, pra ser sincero. Então deixa a porta aberta aí, porque nunca se sabe, né? É, sempre bom. Mas que essência ruim, velho. Que sensação ruim, velho. Né? Até de brincadeira. Falar em coisa ruim. Ah. Vamos dar uma olhada nos controles aqui. Tá. Acho que não deve ter nada por aqui, né? Acho que não. Tem alguma coisa ali. É, melhor não. É um buraco sem escada. É. Volta aí. Parece que eu caio. Pelo amor de Deus, Jack. Cuidado. Tá, tudo bem. Mas será que é ali? Tomara que não, velho. Acessa aos túneis. Senão você já teria visto a variação, né? Ah. Será que tá lá pra baixo? Cuidado com esses fios aqui. Se a gente chegar muito perto e com essa chuva ainda, a gente vai acabar formando o arco voltaico e a gente vai fazer... Você não quis dizer só levar choque? É, eu só quis fazer a sonoplastia disso, entendeu? Tudo bem. Tá por aqui, Jack. Eu tô sentindo, mas não tô vendo nada. Sala de controle. Ai, que droga. Tô preso. Vem cá. Vem lá. Tem nada aí dentro também. Alguma sugestão? Quer descer lá nos túneis, talvez? Eu acho bom, mas vamos por aqui, porque olha ali, aqui. A porta tá aberta. Será que entrou por aqui ou será que vazou por aqui? Meu monstro radar tá ficando fraco. Ah, então ele entrou por aqui mesmo. Entrou mesmo, é. Bom, se a gente veio por lá e ele entrou por aqui, ótimo. Já dá pra corredir lá, pelo menos. Bastante. Eu acho que vai ser lá nos túneis, cara. Mas por desencargo de consciência, vem com cuidado aqui. Vamos dar uma olhada ao redor desses fios. Ok. Não quero tomar choque aqui, velho. Eu também não. E se duvidar nenhum animatronic aqui, né? Se for realmente um animatronic. Se bem se for um bicho também, eu acho que não ia querer tomar choque, mas seja um monstro de choque. Não é. Tá, provavelmente a gente vai ter uma vantagem se for um animatronic. É. Por outro lado, se for um monstro de choque, a gente tá totalmente de vantagem. É. Vamos lá, pulaça só os túneis, vai. Tá. Cara, toma cuidado. A queda vai ser grande se a gente não tomar cuidado. Por que que não fizeram um corrimão aqui, é um lugar mais seguro? É isso que eu ia dizer. Só que aí eu ia falar guarda-corpo, não sei porquê. Ok. Que lugar é esse? Não faço ideia. Olha, tem um corredor gigante, linha quatro pra seis. E aqui a gente tem um corredor gigante, linha um a três. Hum. Pó. Vamos ter que explorar, né? Fazer o quê? O que foi? Tem um buraco aqui. Ah, não quer ir pela linha quatro pra seis, não? Vamos lá, vai. Tá bom. Tá. Tirando aqui na frente. Tem uma luz ali. Toma cuidado. Tá, tudo bem. Ah, linha um a três. Meu Deus, é um labirinto isso daqui. Isso. Parece mesmo um labirinto gigante. Tá, vamos atrás, vai Jack. A gente tem que achar. Onde será que isso aqui vai dar? Isso aqui são fios elétricos subterrâneos na cidade? Faz sentido, tem pouco poste nessa cidade. Eu nunca pensei que chegaria aqui. É, eu também não. Mas aonde vai dar esse túnel? Bom, ou no meio da cidade, ou em outra parte do anel do trem. E meu monstro radar tá aumentando. Mas a gente parece que tá indo longe pra caramba. Ah. Isso é bom ou ruim? Eu espero que isso seja bom, né? Eu acho. É, tô vendo uma luz ali na frente. Será que é alguma coisa boa? Eu não sei. A gente vai ter que chegar lá pra descobrir. Tá, tomara que seja. Meus pés já estão doendo, cara. Eu também. Tô vendo alguma coisa também, mas eu não faço ideia o que é aquilo ali no final. E se a gente tiver que botar tudo, eu vou ficar absurdamente triste, tá? Eu também. Ó, tem uma escada pra subir, pelo que eu tô vendo. Parece ser uma central. O que que tem aqui em cima? Ah, é o que aqui? A gente tá perto de casa. É, no parque. Meu monstro radar sumiu. Jack, é assim que os animatronics estão andando pela cidade. Por túneis subterrâneos e a gente não tá vendo. É por isso que eles aparecem do nada. Faz sentido. Mas, espera. Meu monstro radar simplesmente dissipou do nada. O que significa dizer que... Pra onde eles foram? Eu não sei, mas vai ter que procurar. Será que aqui dentro? Eles não cabem aqui dentro. Eu acho que não mesmo. E agora? Tá. Espera. Não adianta a gente vir pra cá. Por quê? Porque... Ele pode estar dando voltas, ele pode estar correndo pra lá. Eu não sei a velocidade desses bichos. Pra onde a gente veio? A gente veio daqui. É. Então, vamos vir pra cá agora, sei lá. Ah, tá bom. Jack, ali eu tô vendo alguma coisa já. Ah, ótimo. Deve ser a resposta, então. Eu acho que sim. Tá, espera um pouco. Tá. Eu acho que a gente não vai enfrentar bichos hoje, mas a gente vai tentar descobrir a origem deles hoje, pelo menos. Ah, menos mal. Tá legal. Tá legal. Pra onde vai dar isso daqui? Parece que ele faz uma curva ali. Então, eles estavam aqui o tempo todo. Possivelmente. Meu Deus. O parque é logo aqui em cima. O parque? É, o parque central que a gente acabou de ver. Tem certeza? É, dá pra sim. Como é que você sabe? A gente subiu agora, ué. Nossa. Tá. Eu não decorei, não. Meu, a gente vai ficar andando por um corredor infinito, então, pelo visto. É, possivelmente. E se isso daqui leva por todo canto da cidade, vai ser pior ainda, porque se eles têm acesso aqui... Ah, nem inventa, velho. Mas eu entendi o que você quis dizer. Esses túneis vão longe pra caramba, então significa que... Eles também estão longe pra caramba. É. É por isso que a gente não conseguia detectar eles. Eles estavam no subsolo, o tempo todo. É. Mas pelo lado bom, se a gente conseguir fazer eles recuarem ao invés de eles destruir, a gente pode ver a origem de onde eles estão indo também. Ah, pode ser, vai. É, isso a gente não achava isso antes. Eu tô vendo alguma coisa ali no fundo, Jack. É, eu também tô vendo que tá brilhando. Vamos ver o que que tem ali. Tá. Beleza. Ah, parece outra central agora, então, né? É, acho que sim. E aqui tem uma escada pra subir aqui. Não. Que barulho foi esse? Eu também ouvi. Não é possível que tinha um negócio atrás desse tempo todo. Tá preparado? Tô pronto. Vai. Três, dois, um. Ah! Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Se inscreva no canal.